Hey, hey, luzes lindas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, voltei pra fazer um vídeo de perguntas pra vocês. Hoje vim atualizar vocês na minha vida, vocês estão com muita dúvida sobre faculdade, onde que eu vou estar daqui uns meses, que faculdade que eu vou, se eu vou ficar aqui no Texas ou se eu não vou. Vim responder tudo pra vocês nesse vídeo, porque eu sei que tem muitas dúvidas em relação a isso, então vim aqui esclarecer as dúvidas de vocês. Eu tô dentro do carro porque tá um barulho lá dentro de casa, a casa não é muito grande, né? Hoje é sábado, a família tá aqui, então tive que vir no carro, só que tá um calor do caramba. Eu vou ter que ligar o ar, que eu não tô aguentando. Isso vai ficar meio barulhento com o barulho do ar-condicionado, então eu não sei o que eu faço. Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a Easy Remessas por patrocinar esse vídeo, ser nosso parceiro aqui do canal. Bom, vocês sabem que eu moro nos Estados Unidos, né, já faz quase 4 anos, e muita gente pergunta, Isa, como é que você faz com dinheiro? Porque vocês sabem que eu trabalho com internet também, né, tudo mais. Eu recebo de empresas do Brasil, parcerias e coisas do tipo. Perguntam, Isa, como é que você faz? Gente, eu vou falar pra vocês hoje da Easy Remessas, maravilhosos. É um app especializado em remessas internacionais. Gente, é maravilhoso, você pode mandar dinheiro do Brasil pros Estados Unidos ou pra outros países também que estão incluídos na troca que eles têm no aplicativo. Gente, muito bom. Se você vai fazer intercâmbio, se algum amigo seu tá indo viajar, você quer um iPhone, você quer que o seu amigo traze um iPhone pra você, você pode mandar dinheiro através desse aplicativo, é muito rápido, muito fácil. Mas se você for viajar, você vai pra Disney, vai pra Califórnia, passar um tempinho, viajar, uma vez de 15 dias, você precisa de um dinheiro. Gente, usa esse aplicativo, maravilhoso. Você consegue mandar fácil e rápido. E ele também é super seguro, vocês podem confiar de olhos fechados. A Easy Remessas é conhecida não só por essa troca de dinheiro, mas é como se fosse um recadinho dos seus entes queridos pra você. Então, por exemplo, você vai fazer um intercâmbio, seus pais querem mandar o dinheiro, eles mandam através da Easy Remessas e eles deixam um recadinho de saudade. Olha, estou com saudade, mas estou cuidando de você. Até se você mora aqui nos Estados Unidos e quer mandar uma ajuda pra sua família no Brasil, talvez apostar no futuro do seu filho, talvez apostar no futuro do seu amigo. Esse sentimento de sente saudade, mas de tamo junto. Tô com saudade de você, mas tamo junto. Essa é a razão pela qual Easy Remessas existe. Eu acho isso incrível, eu amei esse conceito. Pelo Easy, você pode mandar e receber dinheiro através do MoneyGram. Então, tem dois jeitos de você mandar e receber dinheiro. Você pode fazer de uma conta bancária pra outra, ou você pode fazer pelo MoneyGram. Você pode mandar dinheiro pra mais de 200 países, tá bom? Através do MoneyGram, o sistema de MoneyGram dele. Beneficiar ou retiro dinheiro em qualquer agente MoneyGram. Os pagamentos são feitos por cartão de crédito, Pix ou TED também. Conta pra conta, você pode usar o TED, o Pix, e em breve também vai ter pelo cartão de crédito também, o que é maravilhoso. E essa questão de conta por conta, você pode usar nos Estados Unidos e até na Europa, gente. Até se você for viajar pra Europa, você tem algum ente querido na Europa. E, gente, sabe qual é o melhor de tudo? Tarifa zero. Enfim, vou deixar linkado aqui pra vocês, na descrição do vídeo, se vocês quiserem baixar o aplicativo, mas eu super recomendo se você mora no exterior, ou vai pro exterior, vai viajar, ou conhece alguém no exterior. E é simples e fácil, e se é fácil, é easy. Então, confira aqui na descrição do vídeo. Isa, como esperar a pessoa certa, é como saber que ele ou ela é a pessoa certa. Eu pensava muito, assim, no começo, tipo, como é que você encontra a pessoa certa? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ser a pessoa certa, sabe? Quando eu encontrei o Luke, meu namorado, eu tava numa fase, assim, que eu tava muito bem comigo mesma, sabe? Eu tava muito bem com Deus. Eu tava numa fase, assim, que eu não tava pensando, tipo, ah, eu preciso de um namorado, eu preciso de alguém pra ser feliz. Não. Eu tava muito bem comigo mesma, eu tava muito bem sozinha, sabe? Então, e foi bem assim que eu conheci ele, porque eu tava bem comigo mesma, eu tava feliz. Ele me conheceu com esse glow, assim, que eu estava feliz. Assim, o momento que tiver que ser, vai aparecer a pessoa certa, sabe? Mas eu acho que, primeiro, você tem que ser a pessoa certa, e quando você conhecer alguém, você já vai sentir aquele Luke, entendeu? Porque você vai saber, entendeu? Quando você vai clicar com a pessoa, você vai saber, você vai sentir. Igual eu falei, eu diria você, focar em você, sabe? Tá feliz sozinha primeiro, em você estar bem emocionalmente, até mesmo, e fazer coisas que te façam feliz sozinha, sabe? E quando você estiver nessa fase, pode ser que você conheça alguém, e você vai estar bem, sabe? Você não vai precisar de ninguém pra ser feliz, e vai estar dependente, a pessoa vai perceber isso também. Isso é uma coisa muito atraente. Como você lida com amizades, elas tanto falsas como recíprocas? Gente, eu aprendi quebrando a cara. Eu aprendi que a gente não pode depender de amizade por ser feliz. Infelizmente. Principalmente morando aqui fora. No Brasil, eu nunca tive problema com amizade. Sempre tive amigos, as pessoas próximas de mim eram amigos de anos. Aqui, eu tive muito problema com amizade, pessoas que eu achei que eram pra vida toda, e eram pessoas, assim, que simplesmente não se portavam comigo de verdade, sabe? E eu aprendi da pior forma que você não pode depender das amizades pra ser feliz, e que você tem que estar feliz sozinho. Se você estiver feliz... Gente, principalmente morando nos Estados Unidos, você mora aqui, você vai entender o que eu tô falando. Aqui, a solidão é real. Você não vai ser feliz, ninguém vai te fazer feliz, sabe? Você não pode depender de amigos pra te fazer feliz. Óbvio, é maravilhoso ter amigos, gente. É maravilhoso você ter pessoas com quem você pode contar. Mas você não pode contar a sua vida inteira pra pessoas que você acabou de conhecer. Você tem que ter... É uma coisa que demora tempo pra construir. Eu sou muito feliz com os meus amigos, mas eu aprendi a não colocar a minha dependência emocional em amigos. E isso mudou a minha perspectiva de amizade. Se a pessoa não quer ser meu amigo, um beijo. Eu tenho minha consciência limpa, sabe? Eu sei o que eu não fiz, o que eu fiz. Se eu erro, eu admito que eu erro. Não vou ficar correndo atrás de quem não quer, sabe? Eu sei que tem pessoas que querem ser meus amigos, tem pessoas que são meus amigos de verdade, então não tem porquê eu ficar correndo atrás de pessoa que não tá nem aí pra mim. E eu aprendi isso da pior forma. Eu ficava muito machucada. Nossa, é uma pessoa que eu tenho um coração, assim, que eu quero ajudar todo mundo. E eu espero as pessoas... Não é isso que eu espero as pessoas já me ajudarem, mas, tipo assim, quando eu preciso de uma ajuda e a pessoa não quer me ajudar, eu ficava, assim, destruída. Ficava, nossa, mas eu achei que essa pessoa era meu amigo. Não só de questão de ajuda, mas de apoio emocional também, sabe? E aí, no momento que eu tava mal e a pessoa não tava nem aí. Mas, assim, eu aprendi, gente, a pessoa não tá nem aí, um beijo e tchau, sabe? Eu não tenho que ficar correndo atrás de quem não quer. Eu acho que foi uma péssima ideia e responder essas perguntas no carro, porque eu tô morrendo de calor e a câmera tá esquentando. Ai, socorro, Deus. Isa, pensa em se mudar do Texas? Sim. Gente, eu moro no Texas faz três anos, mais ou menos. Três anos, dois anos e meio. Não é que eu odeio o Texas, mas, assim, o Texas é muito bom, assim, se você quiser comprar uma casa, se você quer um trabalho fixo. É muito bom, o custo de vida é mais baixo, sabe? Só que aqui é tudo muito longe, então você tem que ter um carro bom aqui pra andar. Assim, é muito bom se você quiser construir uma família, construir uma carreira, é maravilhoso. Muito bom mesmo. Ainda mais se você quiser comprar uma casa, quer ter filhos, casar, é um lugar muito bom que o custo de vida é mais acessível. Comparado aos outros estados, você compra uma Califórnia. Se você comprar uma casa pequenininha na Califórnia, é horrível, antiga. Aqui você compra uma casa grande, tipo, mais nova, sabe? E o aluguel também aqui é mais acessível. Porém, gente, eu tenho 22 anos. Pra mim aqui é um pouco chato. Principalmente aqui, eu moro no norte de Dallas, eu moro no subúrbio de Dallas, entendeu? Então, assim, aqui não tem muito o que fazer, além de loja, restaurante e shopping, sabe? É, parece a minha cidade no Brasil, era assim. E lago, só que eu não sou muito fã de lago, porque eu acho nojento. Já teve várias coisas desse lago aqui, que a gente mora aqui perto, eu fico com nojo, entendeu? Eu não gosto, eu gosto de praia, não gosto de lago. Os bichos também do lago, não é pra mim, não é pra mim, sabe? Então, eu tendo 22 anos, pra mim é... Não, 22 anos não, tem 21, né? Vou fazer 22. É, pra mim é muito chato, porque eu gosto muito de praia, eu gosto de rolês, assim, que vão ser mais acessíveis, eu gosto, assim, de, sabe? Coisas que dá pra andar, tem coisa pra fazer. Aqui é tudo muito longe, as coisas legais aqui é muito longe, é uma hora e cinquenta minutos da minha casa, sabe? E meus amigos moram todos longe, ninguém mora perto, sabe? Então, é um saco. E, igual eu falei, eu sou uma pessoa muito de praia, eu gosto de rolê de praia, eu gosto de, por exemplo, Califórnia, né, gente? Eu amava lá, porque tinha tanto rolê, assim, ao ar livre, só que eram coisas, assim, que você não vai morrer de calor, ou vai morrer de frio pra fazer, não são coisas que você vai gastar tanto dinheiro. Eu falei, praia, gente, eu gosto de praia, entendeu? Eu quero fazer rolê, assim, que pra minha idade, aqui é só balada e bar, e eu não bebo, gente, eu não bebo, entendeu? Então, pra mim, eu não tenho o que fazer aqui no Texas. Então, sim, eu penso, porque pra mim é um pouco chato, mas, enfim. Esse barulho é bicho, tá? Porque é Texas, né? Tá com o barulho dos... Não sei se é cigarro, não sei o que que é isso. Ainda tá namorando? Gente, claro, eu sempre posto coisas no meu namorado, vai no meu TikTok, se você não me segue, vai no meu TikTok, eu sempre posto vídeo dele lá, que meu namorado é um sarro, ele é muito engraçado, gente, eu sempre posto TikTok com ele. Você acha que tem como trabalhar e fazer universidade ao mesmo tempo? Sim, tem como, só que você não pode pegar trabalho de muitas horas, né? Se você é estudante full time, você, infelizmente, vai ter que trabalhar muito pouco. E ou tem o dinheiro guardado, ou tem uma ajuda financeira da família, não sei, mas se você precisa trabalhar e fazer universidade ao mesmo tempo, você não pode pegar um trabalho muito longo, e... mas trabalho de final de semana, sabe? Mas você não pode pegar trabalho full time ou de muitas horas, porque quando você é estudante aqui, com visto estudante também, você não pode trabalhar além de um certo número de horas. Isa, fala um pouco sobre relacionamento à distância e como lidar com ansiedade e insegurança. Ótima pergunta. Gente, relacionamento à distância não é fácil. Quando eu comecei a namorar à distância, eu achei que, tipo, ia ficar mais fácil, porque eu via vários casais, assim, que eles falavam, ah, não, fica mais fácil, tipo, você acostuma, sabe? Gente, não fica mais fácil. Eu não sei porquê, tipo, eu e meu namorado, a gente é muito toque físico, a nossa linguagem do amor é toque físico. Tempo de qualidade também. Então, a gente sofre muito, por causa disso, porque a gente precisa estar junto, sabe? Não é a mesma coisa, a gente fala pelo celular, então... Então, a gente sofre bastante com essa questão da distância, mas em questão à insegurança, né, e ansiedade, gente, é uma coisa que você tem que aprender a controlar. É difícil, tem momentos, assim, que eu fico muito insegura, não porque ele me dá motivos para ficar insegura, mas porque eu sempre tive problema com isso, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu desconfiei muito das pessoas, porque eu já fui muito traída por amizades, né, e tudo mais, e muitas pessoas mentiram para mim. Então, eu tenho um pouco de insegurança na questão a isso. Tem uma coisa que fala mais sobre mim do que sobre ele, entendeu? Então, não é porque ele está fazendo isso, não, é porque eu tenho meus problemas, minhas inseguranças, e o jeito que eu lido com isso... Vocês escutaram isso, gente? É um trovão. Bem-vindos ao Texas. Do nada está um sol de rachar, um céu azul, e aí, do nada um trovão, começa a se cair pedra. É tipo isso aqui, entendeu? Mas a forma que eu lido com isso é lembrando que ele nunca me deu motivo para me desconfiar dele. Conheço também que ele tem medo disso também, sabe? E a forma que ele me deu, que ele me reassegurou, assim, que fala reassurance, que você reassegurou. A forma que ele me deu segurança, sabe? Eu fico tranquila, e eu sei que a insegurança está vindo de mim, e não de algo que ele está fazendo. Então, eu meio que tento me trazer de volta em relação a isso. Se tivesse motivo para eu desconfiar, tudo bem, né? Mas não tem motivo, ainda mais a gente ter localização do outro. Não por causa disso, mas porque a gente mora longe, então a gente quer estar, assim, perto um do outro de alguma forma. Ainda mais pela questão de, saber se o outro chegou em casa bem. Por questão de segurança mesmo, a gente mora muito longe, então é bom ter isso, né? Não porque a gente precisa saber onde o outro está a todo momento, não. A gente nem fica checando, é só realmente se a pessoa sumir, falar, meu Deus, se ela está sem sinal, está sem bateria, a gente só quer ter certeza que está tudo bem. Aconteceu isso uma vez, que ele estava no hotel com o pai dele, e ele sumiu, tipo, ele não atendia o celular, ele falou que ia tomar sorvete, não respondeu mais nunca mais, assim. Ele sempre manda boa noite, eu fiquei preocupada, falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Gente, eu fiquei desesperada, eu fiquei ligando para ele, ele não atendia, porque geralmente quando ele está dormindo e eu ligo para ele, ele atende, né? Ele acorda. E eu fiquei desesperada, falei, gente, ele estava com o pai dele, foi tomar sorvete, vai acontecer um acidente, alguma coisa, eu não sei, comecei a ficar desesperada. E aí eu falando com o pai dele, ninguém me atendia, ninguém falava comigo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí no dia seguinte, ele me responde, o pai dele, eu mandei mensagem para o pai dele, o pai dele de manhã me respondeu, ele falou, a Isa, o Luke dormiu, e tipo, ele apagou, assim, não escutou celular nada, ele dormiu muito cedo, porque ele nunca dormia aquele horário, era tipo oito da noite, sabe? E aí eu fiquei, eu fiquei muito brava, eu fiquei, Luke, pelo amor de Deus, por que você não me avisou que você chegou no hotel, sabe? Não é questão assim de, de que eu não confio nele, eu fiquei preocupada de ter acontecido alguma coisa ruim com ele, entendeu? Então assim, foi depois disso que a gente começou a compartilhar a localização. Então é mais problema assim, de a gente ficar preocupado com a segurança do outro mesmo. Gente, eu estou suando, desculpa que eu estou brilhante aqui. Como que está o processo de transferência da faculdade, como que está aí na aplicação para outras universidades. Gente, vou ser bem sincera com vocês, nesse momento eu estou assim, indo com calma um passo de cada vez. Não decidi que faculdade eu vou, nem sei se eu vou sair do Texas, não sei de nada o que eu vou fazer da minha vida, não sei se eu vou continuar com a enfermagem, quero muito, mas eu estou orando sobre isso, vocês sabem que eu sempre coloco Deus em primeiro lugar na minha vida e eu oro para Deus antes de fazer qualquer coisa, porque eu quero que seja da vontade dele, não da minha. Assim, eu quero muito estar na área da saúde, mas tem alguma coisa que está me incomodando que eu não tenho certeza se é isso que eu devo fazer, entendeu? E porque eu sei que eu gosto muito de trabalhar com a internet e é uma coisa assim que quando eu era menor, assim, quando eu comecei com a internet era um sonho que eu tinha de trabalhar com a internet full time, assim, né? Como trabalho, como carreira principal. Não estou falando que eu não vou fazer isso, né? Eu gosto muito de enfermagem, igual eu falei que era muito para dar saúde, porém, nesse momento as portas estão muito fechadas e eu levo a questão de quando as portas estão fechadas é que tem algo a mais para mim, sabe? Tem algo melhor para mim. Então, eu tenho estado orando muito sobre isso e pedindo para Deus o direcionamento. Então, eu não sei muito bem ainda como é que vai ser a minha vida, não sei que faculdade que eu vou, não sei se eu vou continuar no mesmo curso. Quero muito continuar com a enfermagem, mas como eu falei, eu quero estar, assim, 100% de certeza que é isso que eu quero. Gente, olha o trovão. Então, assim, eu quero ter a certeza que é aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida, sabe? E eu quero muito fazer isso, mas eu vejo muitas enfermeiras aqui nos Estados Unidos, assim, eu acho que depende muito da área que você vai, né? depende de que tem gente que faz... O hospital fala que é muito desgastante, né? E tem gente que trabalha com a área de estética em clínica que gosta muito. Então, eu acho que depende muito, muito, muito da área que você vai e você tem que ser apaixonado pela profissão e pela área que você está fazendo, né? Então, eu acho que depende bastante. Mas, assim, eu vejo muitas enfermeiras saindo da enfermagem, fazendo outra coisa, trabalhando mais com internet, coisa assim, o pessoal gosta mais. Então, assim, eu quero ter certeza, sabe? O que eu estou fazendo antes de eu começar e pagar uma faculdade, entrar de cara, sabe? E também eu estou em processo de transferência de documentação também, estou mudando o meu visto. Então, tem muita coisa por trás e a gente tem que esperar no meio desses processos, sabe? Tem muito processo de espera. Então, não é tudo, assim, muito rápido, sabe? Então, a gente tem que esperar o momento certo pelas coisas. Então, assim, estou procurando faculdades, estou aplicando, estou com algumas opções aí no ar, mas, assim, igual eu falei, tem muita coisa que se envolve nessa questão. Tem também dinheiro, tem bolsa de estudos, tem um monte de coisa, sabe? E eu tive um ano muito complicado esses dois últimos anos emocionalmente e afetou muito as minhas notas escolares. Os dois últimos semestres foram muito bens, eu fui muito bem, mas eu tive que refazer algumas aulas porque eu não estava bem emocionalmente, sabe? Isso afetou muito a minha vida acadêmica. Assim, que eu me abri muito sobre saúde mental. Agora vocês estão vendo que eu voltei mais para o canal. Quem me acompanhava, assim, uns dois anos atrás, três anos atrás, viu que eu dei uma sumida do YouTube um pouco, sabe? E, para ser bem sincera, eu estou já engatando numa pergunta que me mandaram como que está a minha saúde mental e como que eu faço para manter os focos no estudo e tudo mais. Então, eu já vou meio que engatar nessa pergunta. Como todo mundo, eu acho que cada pessoa tem seus problemas pessoais, tem seus problemas emocionais. Eu não exponho isso na internet, sabe? Eu não vou falar o porquê, eu não vou falar quais são as minhas lutas e coisas do tipo, mas eu tive muitas dificuldades emocionais com a minha saúde mental nos últimos dois anos. Quando eu estava aqui no Texas, passei por muitas dificuldades e passei por muitas situações que abalaram muito o meu psicológico. Eu exponho muito da minha vida para vocês, mas tem uma parte que eu tenho que deixar pessoal, privada, para a minha sanidade mental e a proteção minha, da minha família, e tudo mais. Isso é normal. Por isso que eu não concordo muito quando as figuras públicas expõem partes da vida delas que não tem necessidade de expor. Eu estava muito perdida, porque eu não estava muito feliz na faculdade que eu estava aqui no Texas. Eu não tinha amizades americanas aqui, porque aqui no Texas eu sou muito mais fechado. Eu não estava em uma universidade grande, eu estava em uma mini college que é muito difícil você fazer amizade. O pessoal não faz amizade, que é o pessoal que mora aqui há anos, cresceu aqui. Tem amizades que não duram para sempre. Pessoas entram e saem da sua vida o tempo todo e eu estava sofrendo muito com isso. Estava sofrendo e ver os meus amigos próximos longe de mim, conquistando coisas diferentes do que eu estava conquistando. E eu estava meio que brava, sabe? Por que minha vida está assim e eu não saio do lugar? Sabe? E é uma coisa que até hoje eu pergunto para mim mesma. Fico, nossa, por que minha vida está assim? Eu achei, uns anos atrás, eu achei que no ano de 2023 eu estaria em um lugar totalmente diferente, fazendo outra coisa, sabe? Em uma outra fase da vida, mas Deus acalmou o meu coração e saber que tem um tempo para todas as coisas, entendeu? Tem um tempo para todas as coisas de acontecerem e não é no nosso tempano dele, sabe? E isso é uma coisa que eu, Deus tem me ensinado nesse período da minha vida, sabe? De que não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Porque se não for para ser, não vai ser. Aquela famosa frase, o que é seu vai vir para você, mas o que não for, não vai. Então, eu estou em uma fase ainda que eu estou tentando entender qual é o caminho que eu devo seguir. Então, eu não estou com pressa para a faculdade, eu não estou com pressa para terminar a faculdade. Eu estava uns meses atrás, eu estava desesperada, eu via meus amigos se formando no Brasil, meus amigos já são formados no Brasil, e eu ainda não estou nem na metade, sabe? Porque eu mudei de curso, tive esses problemas de saúde emocional e mental. Bem sincera, eu tive que refazer aulas aqui, gente, de anatomia, tive que refazer aulas de química, porque eu não estava bem emocionalmente, não estava conseguindo me concentrar nas aulas. E tudo bem, gente, isso acontece, sabe? Tudo bem se a gente não está bem, está tudo bem, então foque em cuidar da sua saúde mental para depois você seguir para frente, sabe? Então, é isso, eu estou nessa fase aqui, eu estou tentando descobrir quem eu sou, o propósito da minha vida, o que eu tenho que fazer na minha vida e o que eu amo fazer. Eu mudei muito nesses últimos 4 anos que eu mudei nos Estados Unidos, eu acho que vocês perceberam isso, sabe? Isso que dá gravar vídeo no verão no Texas, meu Deus do céu. Enfim, mas é isso, gente, então eu estou me recuperando de muitas coisas que eu passei emocionalmente, coisas do passado, coisas assim, do presente também, muitas coisas, sabe? Acho que tem tempo para tudo, sabe? Tem tempo para a gente se curar, tem tempo para a gente testar coisas novas, tem tempo para a gente chorar, tem tempo para a gente colher, tem tempo para tudo, sabe? Eu acho que eu estava num tempo que eu ainda estou, na verdade, de me curar de muitas coisas para eu passar para a próxima fase da minha vida, sabe? Porque não adianta a gente levar a nossa bagagem do passado para uma nova fase da nossa vida, porque como é que se você receber uma bagagem nova se você já está cheio de bagagem? Entendeu? Você tem que estar livre para você passar pela porta para depois você receber mais coisa. Estou esperando tudo isso se alinhar no momento certo de se alinhar para que eu possa seguir em frente e aí eu compartilho com vocês, mas eu não compartilhei ainda porque não tem nada para contar para vocês ainda porque ainda estou no processo de espera, sabe? De muitas coisas, então, mas assim que eu tiver uma certeza eu vou contar para vocês, vocês sabem disso. Gente, vocês me mandaram muitas perguntas de dicas para aplicar para a Põe Loma, vocês me perguntaram muito a aplicação da Põe Loma, bolsa de estudos e cursos, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sozinho, uns vídeos separados só sobre a Põe Loma que era a faculdade que eu estudei, a Põe Loma Nazarene University na Califórnia e eu fiz até uma parceria com eles recentemente, se você não assiste os vídeos vai lá ver que eu fiz vídeo do dormitório lá, fiz vídeo do campus mostrando para vocês, mostrei o refeitório, mostrei tudo para vocês falando várias coisas que vocês deveriam saber sobre a faculdade e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo realmente respondendo perguntas sobre isso, sobre a aplicação e tudo mais. Bom gente, eu vou acabar o vídeo por aqui, eu estou suando, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem que eu passe uma parte 2 do vídeo atualizando vocês da minha vida, por favor, fala aqui nos comentários, tá bom, que daí eu vou fazer, abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram de novo para fazer uma parte 2, um novo vídeo. Gente, desculpa que eu estou suando, Texas é tenso no calor, viu, nossa, eu estou morrendo, vocês acham que o Brasil é calor? Vem para o Texas, você vai ver o que é calor, que nossa. Enfim, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like para você ver que vocês gostam desse vídeo de perguntas e me fala aqui nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês querem que eu responda mais perguntas de algum assunto específico, seja relacionamento, talvez eu possa fazer um FAQ amoroso, que vocês me mandam perguntas e dicas de, pedindo dicas de relacionamentos, que agora que eu estou no relacionamento, estou no relacionamento à distância, eu acho que tem muita coisa que eu posso aconselhar a vocês, que eu aprendi muito, já estou namorando faz 9 meses, que eu consegui responder muito mais perguntas agora do que antes, antes de eu começar a namorar. Então é isso, e me segue no Instagram, que é a Isa Camargo Real, meu TikTok também é a Isa Camargo Real, não perde lá nada, que eu sempre posto coisas lá muito legais. E é isso, gente, um big beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!